Nessa ação penal 21.208, catando denúncia do Ministério Público com base na operação que trazes pra mim da Polícia Federal, interrogo o senhor Coelho da Páscoa. Senhor da Páscoa, o senhor é acusado de crime contra a economia popular pelo aumento abusivo do preço dos produtos de chocolate nessa época do ano. O senhor está ciente desta acusação? Estou, mas eu não tenho nada a ver. Pode perguntar pra qualquer criança quem é que faz e entrega os ovos dela. Se tem empresa usando o meu nome, é sem o meu conhecimento. O senhor tem contatos com a Kraft Food? Não, senhor. Garoto? Dá pra ser mais específico? Eu entrego ovos pra milhões de garotos. Fábrica, garoto? Não, senhor. Nestlé? Não, senhor. Hashes, Mars, Arcor, Ferreiro do Brasil, Cacau Show, Copenhague? Não, não, não. Eu não tenho contato com nenhuma fábrica. É a imagem do senhor nesses anúncios de várias dessas marcas apreendidos em shoppings e supermercados? Alguns parecem comigo, mas eu não autorizei os da minha imagem. Eu vou reproduzir o trecho de uma gravação com o executivo de uma dessas empresas num grampo autorizado pela Justiça Federal. Pois é, a crise pegou. Ainda bem que está chegando a Páscoa. Nós vamos ser salvos pelo coelhinho. Eu não sei por que ele falou isso. Eu não conheço nenhum executivo. O senhor disse que entrega pessoalmente seus próprios ovos de chocolate. O senhor tem alguma prova? Não, minha ação é voluntária, sem fins lucrativos. É uma doação que eu faço com recursos próprios. E, infelizmente, eu não tenho registro. Porque não ser visto é parte da tradição. O senhor falou em tradição. O processo corre em sigilo. Eu não posso dizer o nome. Mas um bispo diocesano afirmou o seguinte, abre aspas, A Páscoa é uma tradição religiosa católica que comemora a ressurreição. O coelho da Páscoa é uma fraude mantida pela indústria. O que o senhor tem a dizer sobre essa afirmação? Eu quero participar do programa de delação premiada. O senhor tem como provar que a fada do dente realmente é uma invenção? Não, mas se o senhor colocar câmaras nos quartos das crianças, vai ver que são os pais que botam o dinheiro. Pelo que o senhor está me dizendo, o meu pai mentiu pra mim? Eu quero um advogado. Obrigado.